Saber Comum, uma iniciativa conjunta de educação à distância e divulgação científica de instituições públicas de ensino superior e pesquisa do Rio de Janeiro. Vivemos tempos difíceis. A pandemia do coronavírus é um problema sem precedentes em escala global. Muito se fala a respeito das medidas aconselhadas pela Organização Mundial de Saúde para prevenir o contágio da população pelo vírus. Porém, com a ausência de uma coordenação nacional das medidas de enfrentamento ao coronavírus, nosso país enfrenta um dos momentos mais terríveis de sua história. Estamos entre os países com as maiores estatísticas de contágio e óbitos no mundo. Para compreender melhor a complexidade de nossa situação, o funcionamento de nosso sistema de saúde pública e os recursos que nossas pesquisas na área de inovação e saúde têm para contribuir com a contenção do vírus, Hoje, damos início à disciplina Ciência e Saúde em Tempos de Pandemia. Ao longo de quatro módulos, serão abordadas diferentes temáticas que têm como cerne nosso atual contexto de emergência sanitária. Hoje, em nossa primeira aula, o professor da Universidade Federal do Rio de Janeiro, Roberto Medronho, vai abrir o curso estabelecendo as diferenças entre endemias, epidemias e pandemias. Dessa forma, aprenderemos a distinguir quais são as características particulares de mensuração, contágio e contenção para cada uma dessas situações. Ciência e Saúde em Tempos de Pandemia Na aula de hoje, Endemia, Epidemia e Pandemia Inicialmente, é importante definir qual é o significado da palavra epidemiologia, que não é o estudo de epidemias. E ela vem do grego ep, demo e logos, o estudo do que ocorre na população. E a definição clássica de epidemiologia é o estudo da distribuição indeterminante dos eventos ou estados relacionados à saúde em populações específicas. E a ampliação deste estudo para o controle dos problemas de saúde. Na epidemiologia, nós trabalhamos com três dimensões. A primeira delas, a gente pergunta quem, qual grupo adoeceu, qual a idade, qual é o sexo, qual é a raça, a cor da pele. Isso são as variáveis relacionadas à pessoa. Também perguntamos onde aquele agravo ou doença ocorreu. Foi em alguma região urbana, foi em alguma região rural, foi há clusters da doença em algumas localidades, ela está em áreas com maior urbanização, com maior ou menor grau de saneamento. E também quando, em que período que ocorreu a doença. Foi no verão, foi no inverno, foi durante um período maior. Então, a gente também procura ver os agregados temporais e o ano calendário, obviamente. Então, nós temos que trabalhar na epidemiologia, com a pessoa, com o tempo e com o local. São as três dimensões da epidemiologia. Esse diapositivo mostra, basicamente, os principais determinantes da saúde de uma população. Nós podemos ver que o estilo de vida e o meio ambiente são mais de 50% dos determinantes da mortalidade nos Estados Unidos, segundo este diapositivo. Então, o fator biológico e mesmo o fator médico assistencial, não são os fatores preponderantes para o processo de saúde de doença. E sempre é fundamental nós colocarmos claramente que a desigualdade social é o nosso principal problema de saúde. Não só como determinante das doenças, mas também resultado do insucesso de várias intervenções de saúde. Muitas vezes o paciente muito vulnerável socioeconomicamente, não tem acesso ao hospital, não tem acesso a um serviço de saúde, não tem aderência ao tratamento preconizado. E isso é fundamental se nós queremos promover a saúde da população. Veja um estudo muito interessante de Care Right, chamado do Cubo de Care Right. Ele analisou mil pessoas em 1961 e mil pessoas em 2001. Dessas mil pessoas, cerca de 750 a 800 pessoas ficaram doentes, apresentaram algum sintoma de saúde. Dessas, duzentas e poucas procuraram a assistência médica. Dessas que procuraram assistência médica, apenas menos de dez em mil foram internadas. A gente vê os políticos falando em construir hospitais, como se isso fosse resolver o problema de saúde da população. Na verdade, ele é uma parte muito pequena da complexa questão do processo de saúde do Enfo. A epidemiologia tem vários usos. Ela serve para descrever os eventos de saúde, as doenças, identificar a etiologia das doenças, estabelecer medidas de prevenção adequadas, avaliar as intervenções, se elas foram eficientes ou não, e aí auxilia no planejamento das ações de saúde, provendo também indicadores para a administração e avaliação na área da saúde. Eu falei das três dimensões da epidemiologia, no nível individual das pessoas, isso é tratado basicamente pela clínica. Vamos tratar aqui apenas das questões relacionadas ao espaço geográfico e ao tempo. Em relação ao espaço geográfico, John Snow, em 1854, desenhou à mão o mapa e plotou no mapa as mortes por cólera que estava assolando a cidade de Londres naquele período. Vocês vejam que o sempre plotar os óbitos pela doença identificou um cluster, basicamente ao redor da bomba de água da rua Broad Street. Pois bem, ele mandou lacrar essa bomba e a epidemia cessou. Naquela época, nós não sabíamos que a cólera era transmitida por uma bactéria e que viria através da ingestão hídrica. Aí tem outro exemplo importante também do mapa da AIDS, que pode, a partir do mapeamento em períodos sucessivos, mostrar a evolução da AIDS. Nós temos a AIDS inicialmente atingindo principalmente as cidades do litoral brasileiro e parte de São Paulo e ao longo do tempo ela vai se interiorizando, como mostra basicamente nesses mapas. Este mapa mostra a incidência da zika nos bairros do município do Rio de Janeiro. E vocês podem ver claramente aí que ela atingiu principalmente a região oeste e a região norte do município do Rio. E, obviamente, o mapa com a incidência da Covid-19 no nosso país. Esse mapa terminou em 13 de agosto e vocês veem a região norte sendo bastante atingida, região nordeste, todo o litoral brasileiro, e ela agora está num processo de interiorização para a região centro-oeste e também de evolução para a região sul. Então, o mapeamento da doença, por si só, já pode dar várias ideias de como está o comportamento de um determinado processo pandêmico ou epidêmico ou mesmo endêmico. Em relação ao tempo, na análise das séries temporais, nós temos quatro componentes principais. Uma tendência histórica, a ciclicidade, a sazonalidade e as irregularidades. Vamos tratar delas agora uma a uma. Primeiro, a tendência histórica. É a avaliação de uma doença durante vários anos ou décadas. No mínimo, mais do que 10 anos. Vocês vejam aí a taxa de mortalidade por tuberculose em São Paulo. Ela pode ser dividida basicamente em três períodos bem distintos. No início, uma taxa de mortalidade muito elevada e praticamente constante. Depois, por volta da década de 60, uma queda vertiginosa na mortalidade pela tuberculose. Isso devido ao conhecimento dos antimicrobianos e as melhorias médicos sanitárias que ocorreram na cidade. Depois disso, na década de 80, há uma elevação dos casos de tuberculose associados à pandemia de AIDS que assolou o mundo naquele período. Um exemplo de ciclicidade. A ciclicidade é quando a doença evolui por um período maior do que um ano. Então, por exemplo, no caso aí, nós temos a taxa de incidência de sarampo na região centro-oeste. Vocês vejam que basicamente a cada três anos tem uma epidemia nessa região. Isso por quê? Porque as crianças, elas são infectadas, ficam imunes. E outras crianças vão nascendo ao longo do tempo e após um número razoável de crianças suscetíveis nascendo, há um novo processo epidêmico. Então, essa doença, além de ser uma doença sazonal, ela também é uma doença cíclica. Porque, como mostra essa figura, a cada três, quatro anos há uma grande epidemia de sarampo nessa região. Obviamente, com o evoluir da doença e a chegada e a cobertura vacinal no nosso país, nós chegamos a declarar a doença erradicada do território nacional. Infelizmente, os nossos vizinhos não conseguiram erradicá-la. E hoje nós temos novamente o sarampo de volta no Brasil. E a sazonalidade relacionada à variação da doença no período menor de um ano, normalmente associada às estações do ano. Então, nós temos dengue no verão, meningite no inverno e aí também mostrando uma doença não infecciosa, os acidentes ofílicos que acontecem principalmente no verão. O que é uma endemia? A endemia é uma presença habitual dentro de limites esperados da ocorrência de uma doença dentro de uma área geográfica e dentro de um período muito grande. Ela ocorre quando há uma renovação constante de suscetíveis na população e uma exposição múltipla e repetida de um agente etiológico nessa população. Nós temos como exemplos de endemias no Brasil, a malária, doença de Chagas e a esquistossomose. Aqui, por exemplo, temos em Rondânia o número de lâminas positivas para a malária, que é um indicador da ocorrência da doença, uma flutuação ao longo do tempo, mas sempre em números muito elevados, mostrando que ela é uma doença que ocorre endemicamente, especialmente na região amazônica. E uma epidemia? Uma epidemia é uma elevação brusca, temporária, acima do limite esperado para a incidência de uma doença em uma determinada localidade. Ela é função de variações que existem no agente, no meio ambiente ou mesmo no hospedeiro. Muita gente acha que a epidemia é quando atinge milhares de pessoas. Não necessariamente. Ela não representa necessariamente um grande número de casos, mas sim um excesso de casos acima de um determinado limite que eu arbitrei e, a partir daí, eu chamarei de epidemia. Por exemplo, se eu tenho uma doença que muitos anos ou nunca ocorreu numa região, basta a presença de um único caso para caracterizar uma epidemia, desde que esse caso tenha sido transmitido naquela região. Então, se uma região que não tem uma determinada doença, e eu diagnostiquei uma doença de alguém que veio infectado de uma viagem, não é uma epidemia. Mas, se aquele alguém infectou uma outra pessoa e aquela pessoa adoeceu naquele local, aí sim, aquele local está iniciando um processo epidêmico, muito provavelmente. E, diferente de um surto, muita gente confunde surto e epidemia. Na verdade, a gente chama surto quando é um processo de ocorrência epidêmica, localizada, os casos estão relacionados entre si, ele atinge uma área geográfica pequena, delimitada, como, por exemplo, um bairro, uma vila ou, então, a população institucionalizada, como a prisão, escolas, quartéis, creches. Então, esse é o quadro típico de um surto. Por exemplo, numa creche com uma mamadeira, com leite contaminado, e várias crianças beberam aquele leite, isso é, característicamente, um surto de intoxicação alimentar naquela determinada creche. A epidemia pode ser de duas formas, pode ser por fonte comum ou progressiva ou propagada. A por fonte comum, ela é difundida por um veículo comum, existe um frator intrínseco. Não há, em geral, transmissão de pessoa a pessoa. Você entra em contato com uma única fonte e a epidemia se propaga rapidamente e declina logo a seguir. Ela assume o caráter maciço ou explosivo. Por exemplo, você tem um grande reservatório que abastece toda uma cidade e ele foi contaminado com a salmonela. E aí você pode ter, naquela cidade, uma epidemia exclusiva de salmonelose por conta de todos beberem água de uma fonte contaminada. Além disso, nós temos a epidemia progressiva ou propagada. Ela tem uma progressão mais lenta. Ela é característicamente determinada por uma progressão pessoa a pessoa. Normalmente por via respiratória, sexual ou mesmo através de vetores. O novo indivíduo infectado, ele vai infectar outros indivíduos e isso vai se propagar numa cadeia do processo infeccioso que pode levar a um grande número de casos. Embora ela se propague normalmente mais lenta do que uma epidemia de fonte comum, nós também podemos ter uma epidemia explosiva se todos os indivíduos daquela comunidade forem suscetíveis à doença. Então, o exemplo disso é a própria Covid-19. O mundo inteiro estava suscetível à Covid-19, ao vírus Sarkov-2, que provoca a doença, e aí ela se propagou rapidamente na China, tornou-se uma epidemia na China. E a partir daí se expandiu para o mundo todo. E aí o diagnóstico de uma pandemia, que é quando uma epidemia atinge vários países em caráter global. Ou mesmo vários continentes, como é o exemplo atual da Covid-19. Este gráfico mostra uma epidemia por fonte comum e uma epidemia propagada. Vê-se que na primeira há uma explosão de casos e depois voltando ao normal. Na segunda é uma transmissão mais lenta. Como eu disse, uma epidemia propagada pode adquirir caráter explosivo se todas as pessoas estiverem suscetíveis àquele determinado vírus. Para detectarmos uma epidemia, temos que fazer o diagrama de controle. Que é basicamente feito da seguinte forma. A gente pega a média dos últimos 10 anos daquela doença e a partir daí a gente calcula a média de casos daquele mês. Temos que excluir desses últimos 10 anos os anos epidêmicos. E aí você constrói uma média que a gente chama de índice endêmico. Aplica-se o intervalo de confiança que 95% acima é o limite máximo esperado, 95% abaixo é o limite mínimo esperado. E plotamos os casos ao longo dos meses ou mesmo das semanas epidemiológicas. Se o caso variar, flutuar dentro desse que a gente chama de canal endêmico, não é uma epidemia como podemos ver nesse slide. A incidência de meningite 98 no Rio de Janeiro não foi uma epidemia. Ela variou dentro de um limite máximo esperado, por isso não foi considerada uma epidemia. Também podemos calcular através da distribuição por quartis, em que a gente ordena os últimos 10 anos e divide os casos em primeiro quartil, mediana e terceiro quartil. Se a doença evoluir acima do terceiro quartil, podemos afirmar que ela está assumindo um caráter epidêmico. O outro muito comum também de ser utilizado é através das médias móveis, como vocês veem nesse slide. E aí nós temos um diagnóstico claro de um processo epidêmico de dengue em Marataízes, quando, em um determinado momento, a doença ultrapassou o limite máximo esperado e aí detectado, então, uma epidemia de dengue nesta cidade. E, finalmente, a pandemia, que é um processo epidêmico caracterizado por uma epidemia em diversas nações ou continentes. Como eu já disse, o caso da Covid-19 é clássico. Isso ocorre quando há um grande número de suscetíveis em todo o mundo. Quando tem um vírus novo, por exemplo, como o novo coronavírus, com a globalização, com as viagens internacionais, nós temos a difusão rápida em vários continentes da pandemia de Covid-19. Por falar na Covid-19, ela é uma doença provocada por um coronavírus que já provoca infecções nos seres humanos há muitos anos e um terço dos resfriados comuns são provocados por coronavírus. O grande problema são os três novos coronavírus que chegou até a população, que é o Sars-CoV, o Max e o Sars-CoV-2, que provoca a Covid-19. Ela vem do morcego. Não sabemos se o hospedeiro intermediário é o pangolim, mas o homem entrando em contato com o hospedeiro intermediário infectou-se e a doença, podendo infectar outros humanos, dá esse caráter pandêmico. Aí uma célula sendo infectada pelo vírus, pelo Sars-CoV-2, e, como eu disse, é um vírus zoonótico muito comum nos animais. O homem entrando em contato com os animais pode se infectar, infectando outros homens. Isso faz com que a doença se expanda no mundo inteiro, como foi o caso da Covid-19. Um exemplo está aí, a globalização. Milhares de pessoas viajando no mundo, obviamente antes do isolamento social, e qualquer doença de transmissão respiratória pode ser rapidamente propagada no mundo inteiro. A devastação também das florestas. Centenas de vírus coabitam hoje a floresta amazônica. Alguns deles já estão chegando na cidade, como Maiar, Oropuche. Então, a devastação das florestas também provoca problemas relacionados a epidemias ou pandemias de doenças. A aglomeração, desnecessário falar, numa doença transmitida de forma respiratória. O saneamento básico para as doenças de transmissão hídrica. Então, nós temos aí um contexto muito grande para outras e outras pandemias. Se não mudarmos radicalmente a nossa forma de viver, a nossa forma de produzir, esse capitalismo selvagem, isso está trazendo mais malefício do que benefício. Para finalizar, alguns dados da Covid-19. No mundo, hoje nós temos milhões de casos, metade dos casos estão nas Américas. O Brasil e os Estados Unidos é o epicentro da doença, mas a Índia está batendo o Brasil e vai ser o próximo epicentro da doença. Nós temos aí a Espanha, que conseguiu debelar através de medidas não farmacológicas, como isolamento social. Agora, com o verão e o rompimento do isolamento social por parte, principalmente dos jovens, está tendo uma segunda onda. Nós temos, no nosso Estado, a mobilidade social, o isolamento começou a ser desfeito pela própria população e agora pelos próprios governantes. Então, isso está fazendo com que haja um aumento da doença e ela não volte a zero. Nós podemos ver nesse diapositivo em que nós temos o pico da doença no Estado do Rio de Janeiro. E se nós tivéssemos mantido o isolamento, já estaríamos num número muito menor de doentes, mas devido ao fato da própria população fazer a sua própria flexibilização e depois as autoridades, o número de casos continuou a aumentar, levando o fim da epidemia para um horizonte muito mais longínquo e agora essa é a atual tendência. Mas aí nós temos que levar em conta o número de casos que os casos demoram a entrar no sistema e, por isso, ele tende a ser sempre muito menor próximo do evento da disponibilização do banco de dados. No município do Rio de Janeiro, a mesma coisa. Já poderíamos ter diminuído muito o número de casos. com o isolamento, com a flexibilização da própria população, esse horizonte foi postergado e agora com a flexibilização ele é postergado mais ainda. Ou seja, depende de cada um de nós, de cada cidadão, protegermos-nos contra esta pandemia de Covid-19. Isolamento social, uso de máscaras, evitar aglomerações e lavar sempre as mãos são as dicas para que nós possamos, até a chegada de uma vacina, nos livrarmos da Covid-19 no nosso país. Muito obrigado. É importante a compreensão da gravidade do momento pelo qual estamos passando. Ainda não há vacina, embora haja diversas pesquisas em andamento e é preciso que até lá mantenhamos nossas medidas de proteção, higienização e distanciamento social seguidas à risca. Só assim conseguiremos reduzir as fatalidades decorrentes desse vírus. Nossa disciplina está só começando. Na próxima aula, iniciaremos o módulo Epidemiologia, no qual abordaremos os diferentes métodos que existem para medir a saúde da população. Até lá! Legenda Adriana Zanotto É difícil conceber que o mundo voltará à normalidade e que o ensino se dará exatamente como antes. Não são apenas novas tecnologias para aulas remotas que estão na ordem do dia, e sim o próprio conteúdo das disciplinas oferecidas pelas instituições de ensino. Enquanto atravessa um trauma tão grave, com centenas de milhares de vidas perdidas e uma crise econômica de enormes proporções, o mundo se torna mais confuso e conflituoso. Por isso, Saber Comum, um programa de divulgação científica e de educação à distância produzido por instituições públicas de ensino e pesquisa do Rio de Janeiro. Saber Comum em dois sentidos. Nos cursos apresentados, são abordados conteúdos de interesse comum a diversos campos do saber de modo interdisciplinar. Além disso, o intuito dos cursos é de auxiliar na reflexão sobre a esfera do comum, ou seja, saberes e políticas que dizem respeito à vida coletiva, à divisão de poderes na democracia e aos laços sociais. Uma postura crítica e engajada é necessária, não apenas no meio acadêmico, mas também no conjunto da sociedade. Para dar conta dos dois objetivos, educação à distância e divulgação científica, serão utilizados dois veículos de comunicação. Estudantes inscritos nos cursos e toda a população podem assistir às videoaulas. De terça a sexta, de 8h30 às 9h da manhã, elas são exibidas aqui na TV Alerj e depois ficam disponíveis no canal do YouTube do Fórum de Ciência e Cultura da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Ainda, para os estudantes inscritos nos cursos, através das instituições participantes, tem material de aprofundamento, debates e atividades pela plataforma online da Fundação CECIERJ, com a construção de uma metodologia de educação e distância de qualidade. Os cursos são destinados a estudantes de pós-graduação. Se você é um, procure se informar com as instituições participantes. Nessa temporada, dois cursos, Democracia, Desigualdades e Direitos e Saúde e Ciência em Tempos de Pandemia. A ciência cumpre um papel central para a promoção da saúde e o enfrentamento à pandemia. Por isso, o curso é organizado em quatro módulos. 1. Epidemiologia, Virologia e Infectologia, aplicada a complicações da Covid-19. 2. Sistema de Saúde, falando sobre história e organização do SUS e do sistema suplementar e a relação entre público e privado. 3. Complexo Econômico-Industrial e Inovação em Saúde, abordando pesquisa de medicamentos, vacinas e patentes. 4. Ciência e Sociedade, com temas como metodologia científica, combates fake news, história e filosofia da ciência. Os temas serão abordados de forma interdisciplinar, a partir de conhecimentos das ciências biomédicas, saúde coletiva, filosofia e história da ciência. Dados recentes sugerem que as desigualdades crescem em várias partes do globo, contrariando as expectativas de expansão de direitos próprias do século XX. Simultaneamente, o ascenso de governos com práticas autoritárias tem colocado em questão instituições democráticas outrora tidas como consolidadas. Neste curso, organizado em três módulos, democracia, desigualdades e direitos, serão abordados temas que apresentam conceitos e instituições políticas da democracia, as desigualdades em suas múltiplas dimensões, desigualdades de classe, gênero e raça, bem como a sua interface com o acesso a direitos, ao mercado de trabalho, os percursos educacionais e a organização do Estado. Os temas serão abordados de forma interdisciplinar, a partir de conhecimento de economia, história, sociologia, antropologia, ciência política e direito. Saber comum. Divulgação científica e educação à distância para o interesse comum.